Fala pessoal, Pizani da Arq na área e esse é o podcast Arquitetando, o podcast para ajudar você a ficar muito fera em arquitetura de TI. E no conteúdo de hoje a gente vai falar sobre um padrão de projetos que eu duvido que você já ouviu falar. Chama-se Private First, ele vem lá do MDA. Bora falar sobre ele. Legal pessoal, esse é um padrão de projetos bem top, mas ele é bem simples também de ser aplicado, tá bom? Basicamente o que você precisa fazer é começar pela implementação, na implementação de tudo que você fizer pelo privado. O mais privado possível, o mais fechado possível. E sempre fazendo perguntas para ver se realmente é preciso elevar o nível de acessibilidade. Então, tá privado. Se a sua linguagem ali é um C Sharp, por exemplo, que tem um Protected depois, você avalia se realmente precisa ser Protected, tá? Se não for, você tenta sempre manter privado, o mais privado possível. Habilitando ali para Protected e que sale para público somente o que realmente é necessário. O legal desse padrão é que você acaba tendo um nível de isolamento bem grande e o encapsulamento funciona legal, né? Você acaba tendo um encapsulamento super top aí na tua implementação. Porque você está liberando ali para público uma ou duas classes, métodos, né? Isso é válido para tudo, tá? Ele não é válido só para os métodos. Ele é válido para classes e para microservices, tá? E aí que é legal. Funciona, por exemplo, se você estiver implementando em Node, que não tem modificador de acesso basicamente, né? Você pode estar criando ali o seu microserviço e trabalhando com a maioria deles, né? O máximo possível na tua camada privada, né? Principalmente quando você estiver falando de abordagem de microserviços. A gente tem vídeo no canal também falando sobre isso, tá? Que é diferente de construir simplesmente uma web API ou um microserviço. Então, se você estiver trabalhando com a abordagem de microserviços, tem tudo a ver aí você manter o máximo possível de microserviços privado, né? E expor ali só o que realmente é preciso, né? Através de uma API e etc. Então, percebe que a gente tem aí desde microservices, né? De componentes, serviços, não importa, tá bom? Até o nível de método, né? Classes e métodos. Nesse padrão você precisa pensar o tempo todo dessa forma. Segurar o máximo possível em privado, né? E aí quando você olha para um código que tem muitos métodos públicos ou tudo público, né? O que é muito comum hoje em dia a gente ver, você tem não só gaps ali de complexidade, né? Porque tem muita coisa exposta, mas você também tem gap de segurança, tá bom? Porque de repente tem um método ali que não era para ninguém conseguir chegar nele. Pode dar um comportamento totalmente diferente na aplicação. Então, é um padrão muito bacana, muito interessante e vale bastante a pena você aplicar, tá bom? Ao meu ver, ele parece mais aí uma prática de desenvolvimento do que um padrão, tá? Mas é estipulado ali no MDA como um partner, onde você trabalha com tudo privado, o máximo de coisas privada possível, liberando para público uma pequena parte ali, uma pequena fração do teu código como um todo. Bacana? E você, já tinha ouvido falar nesse padrão? Você aplica esse padrão de forma de repente aí, indireta mesmo sem saber? Deixa nos comentários e participa desse conteúdo também. Bacana? Um super abraço e até a próxima!